Eu vim de ar em pé pra dormir nessa porra Quero grana no bolso da coroa Sabe o meu guest? Só quer minha grana Ela toma limonada Não quero saber de nada Saado e só quero uma coisa É a menina pelada Eu tá sempre na Bad e ela vem Com essa cara safada Me dá um rito comigo igual um bebê Ela não tem vergonha nessa cara Se eu tô com a gel Pra, 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 pra A cara vira plástica E aqui de plástico nessa TV Chama na atenção, ele só tem que ficar bombástica Eu vim do futuro pra trazer a nova estética Eu sou uma toridiota que falta de ética Deixa essa mina só se não vai saber onde tá Alguém me falou de cena, eu vou lá roubar Eu vim me limpar Eu vim me dançar porra Eu vim me dançar porra